Também pra conversar, mas antes eu quero saber Como que tá a emoção aqui? Repetiu ano passado que eram dois camarotes contra uma pipoca e você ganhou Você imaginou que essa trajetória fosse ser assim tão feliz? Não, nunca, nunca na minha vida eu imaginei que eu ia entrar aqui Eu sairia na primeira semana porque eu falo muita besteira E eu sei que eu sou difícil de entender Todas as minhas amigas diziam, se você for, você ganha ou sai de primeira E eu tinha medo de sair de primeira porque eu sei que eu tava imune e eu quase saia Mas cara, eu tentei com todas as minhas forças e eu agradeço muito a minha mãe Porque ela é exatamente assim Eu tinha muito medo de repetir os erros dela, mas foram os erros dela De acreditar, de sofrer e continuar tentando que me trouxeram aqui Então eu tenho muito orgulho da mulher que ela me fez E de ter, meu Deus, eu não sei explicar Parabéns, não deu pra entender Não deu pra entender Quatro milhões de seguidores no Instagram E o que é que esse povo quer? Uma salva de formas pra Juliette Qual o conteúdo que você pretende gerar pra esse povo? Não olhe Tutorial de maquiagem Não, não Eu tenho uma lesão aqui, eu vou maquiar pouquíssimo É Agora você é a rainha do Brasil, tem Vede Sangalo, Cláudia Leite e Juliette Ferry É nesse nível